Olá, alunos dos terceiros anos, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Hoje vamos dar continuidade, hoje começando o tópico teoria política, vamos, daqui uns dias, acho que no próximo encontro, vamos falar sobre os teóricos do Estado moderno, mas para a gente falar sobre alguns teóricos do Estado moderno, é necessário, primeiro, que vocês tenham a noção do que é o Estado moderno. Quando falamos em Estado moderno, usamos esse termo, moderno, para nos contrapor a outras formas de Estado, como, por exemplo, o Estado antigo e o Estado medieval. A partir do que se formou o Estado moderno? Não há como a gente focar nesse assunto sem nos referirmos ao feudalismo, ou melhor, à crise do feudalismo. De forma bem resumida, porque a nossa disciplina não é história, eu acredito que o professor de História ainda vai falar sobre isso com vocês, mas quais seriam as características básicas do sistema de produção feudal? Primeiro, o poder concentrado nas mãos dos senhores feudais, ou seja, dos donos dos feudos. Imagine, de forma comparada, grandes fazendas e o poder concentrado na mão dos fazendeiros, e não nas mãos do prefeito, do governador, do presidente da república. Naquela época, existiam, sim, na Europa, grandes reinos, principados, até impérios, mas quem realmente mandava na Europa naquela época eram os senhores feudais, e não os reis. Em suas terras, dos senhores feudais, realmente a sua palavra era lei. E como funcionava isso? Eles tinham milícias próprias, eles tinham exércitos próprios, eles tinham moedas próprias, cada feudo tinha sua moeda, eles tinham medidas, formas de medidas, unidades de medidas próprias, enfim, eles tinham suas leis próprias. Outra característica é a presença do poder, na Idade Média, no período feudal, do poder central da Igreja Católica. O único poder realmente centralizador era o da Igreja. O sistema feudal, em toda a Idade Média, era caracterizado pelo predomínio da vida campestre, ou seja, da vida rural, em detrimento da vida urbana. Na Idade Média, a vida urbana praticamente desapareceu, as pessoas estavam no campo. Sim, existiam algumas cidades, inclusive grandes cidades, como a própria Paris, que foi uma grande cidade da Idade Média, mas a gama das pessoas, a grande maioria das pessoas, estavam realmente no campo. E uma última característica, para ficar somente nestas, é que era um sistema baseado na servidão, ou seja, na relação entre o senhor feudal e os servos. O que acontece é que, na Baixa Idade Média, ou seja, entre os séculos XI e XV, essa relação de servidão começa a entrar em declínio. Logo, por tabela, o sistema feudal também começa a entrar em crise. E o que aconteceu, em especial, entre os séculos XIV e XV, na Europa? O desenvolvimento do mercantilismo, ou seja, do comércio. O comércio começa a reaparecer, o comércio ficou bastante reduzido, praticamente sumido durante toda a Idade Média. E esse reaparecimento do comércio é o que faz surgir a burguesia comercial, é o nascimento da burguesia, chamada de, através dos burgos. Os burgueses vêm, a palavra burguês vem de burgos. As cidades, outra característica, as cidades começam também a reaparecer. Ou seja, a vida urbana começa agora a predominar, em detrimento da vida rural anterior. Há também um renascimento cultural. A influência da Igreja Católica começa a diminuir na cultura. Não deixa de ter grande importância, não deixa de ser até prevalente. Mas há um renascimento, há uma fusão com outras formas de cultura. E, finalmente, o começo da formação das monarquias nacionais, ou dos estados nacionais modernos. Então, juntando esses três fatores, o servilismo, ou a servidão, entrando em declínio na Europa, os reis querendo poder, ou seja, centralizar o poder, e o mercantilismo, ou o comércio, ou a burguesia nascente, querendo se desenvolver. O que é que acontece? O aparecimento do Estado moderno a partir dessa combinação desses fatores. Quais as características, então, desse Estado moderno nascente? Centralização do poder, centralização do governo, a partir de uma burocracia administrativa determinada pela monarquia. O monopólio jurídico, ou seja, o monopólio de fazer e aplicar as leis, somente a partir dos reis agora, e não mais a partir dos senhores feudais. O monopólio do recolhimento dos impostos e da cunhagem de moedas, ou seja, a organização de um sistema tributário centralizado. O monopólio legítimo da força, a instauração de um exército único e forte, a partir do rei e o início da laicização da política, ou seja, o início da separação entre o poder político e o poder religioso. A gente sabe que isso é um processo longo, que ainda vai atravessar muitos séculos, mas é o início dessa laicização da política. E, neste processo de formação dos estados nacionais, eu posso citar alguns estados, mas que foram formados em tempos diferentes na Europa. Por exemplo, Portugal, que já era um reino independente desde 1139, é isso que explica Portugal ter sido uma grande potência colonial, juntamente com a Espanha. A própria Espanha, que se unificou completamente em 1469, a partir da unificação dos reinos de Leão e de Castela. A França e a Inglaterra, que tem uma longa história de vários reinos, mas que a gente pode colocar como um marco comum, em 1453, que foi o fim da Guerra dos Cem Anos, entre esses dois reinos. O que nós vamos ver, a partir do nosso próximo encontro, são alguns teóricos, alguns pensadores ou filósofos, que concordavam quanto à existência do Estado, mas nem todos concordavam quanto ao poder absoluto dos monarcas, construindo, assim, teses, ou para justificar ou para rechaçar o absolutismo monárquico. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ver esses teóricos. Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. Agora, uma observação, que nós também, antes de vermos Maquiavel, vamos ver um pouco de Aristóteles, que não é um pensador moderno, é um pensador antigo. Mas, a presença dele é importante para nós entendermos a contrapartida que alguns pensadores modernos vão instaurar em suas teorias. Ok, pessoal? Muito obrigado. Por ora, ficamos por aqui. Obrigado a todos e se cuidem. Até mais.